E a morte da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte está sendo investigada como feminicídio seguido de suicídio do namorado dela. A reportagem é de Tiago Lima, da Jovem Pan News FM, de Fortaleza. Os corpos de Yane Brenna e do namorado Rickson Pinto foram achados na manhã desta sexta-feira na residência onde moravam em Juazeiro do Norte. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que a apuração está a cargo do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e também da Delegacia de Defesa da Mulher da Cidade. O laudo da perícia deve ser concluído no prazo de 30 dias e a causa da morte também só vai ser divulgada nesse prazo. O casal, segundo a apuração preliminar, foi encontrado de mãos dadas e a casa sem qualquer sinal de invasão. Não havia ainda sinais de ferimentos por arma de fogo nos corpos. A médica Yane Brenna, de 26 anos, assumiu a presidência da Câmara de Juazeiro do Norte em novembro do ano passado. Ela presidiu sua última sessão na casa na terça-feira, dia 28. Na ocasião, foi aprovado o reajuste salarial dos servidores municipais. O prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra, decretou luto oficial de três dias e disse estar transtornado. O governador do Ceará, Helmano de Freitas, utilizou as redes sociais para lamentar a morte da vereadora e do companheiro. De Fortaleza, Tiago Lima para a Rede Jovem Pan.